A visita do anjo a Maria Nazaré se localizava nas colinas da Galileia Nesse tempo Maria era muito jovem Mas já estava prometida em casamento a José Um carpinteiro descendente do rei Davi Só faltava marcar a data do casamento Naquele dia Maria estava em casa cuidando dos seus afazeres De repente uma luz brilhante Uma claridade invadiu o seu quarto Que a paz esteja com você Maria Saiba, você é muito abençoada Maria, o Senhor está com você Ele a escolheu para uma grande missão Maria pensava, o que será que ele quer me dizer? Maria, não tenha medo O Senhor Deus está contente com você Você ficará grávida, Maria Vai dar à luz um filho E vai pôr nele o nome de Jesus Ele será um grande homem E todos vão chamá-lo Filho do Deus Altíssimo Deus vai fazer o rei Como foi o antepassado dele, o rei Davi Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó E o reino dele nunca mais vai ter fim Maria disse Isso é impossível Eu sou virgem Para Deus tudo é possível Maria O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo Deus A envolverá com muito amor É por isso que o menino será chamado Filho de Deus Fique sabendo de mais uma coisa importante Isabel, a sua prima, está grávida Embora seja muito idosa Diziam que ela não podia ter filhos No entanto, agora Isabel já está no sexto mês de gravidez Para Deus, nada é impossível Maria então disse com alegria Eu sou uma serva de Deus Então que aconteça comigo o que o Senhor me disse Eu sou uma serva de Deus 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 Obrigado.